A gente vai parar nessa batalha aqui no turno do Império que eles atacaram a gente, então vamos ter que se defender de dois exércitos aqui, acho que a gente consegue, só tem um morteiro que pode atrapalhar, na verdade dois, tem um carroceiro aqui também, acho que a gente consegue segurar, vamos lá ver. Tá, vamos seguir aquela estratégia clássica de defender aqui no meio, que é o lugar que a gente vai ter a melhor posição, infelizmente que não tem aquela elevação bacana pra gente usar, mas tudo bem. Deixa aqui, acho que eu poderia defender aqui também, né, esse portão aqui, eu adoro poder machucar o morteiro deles antes de voltar pra defender, vou tentar fazer isso. Nós estamos melhores que eles, nós estamos corpos! E aí vocês que aqui... Eu RPG ainda no ódio, eu tenho que jogar ainda aquela parte lá que voltou antes, né, mas eu vou jogar mais tarde só. Vou tirar as campanhas aqui, que eu tenho campanha de andamento pra acabar, não pode cair enrolando. Ok, um Devastador ali. Aqui, acho que eles vão atacar daqui também. Por enquanto eu vou deixar o outro canhão aqui também, no mesmo lugar aqui. Porque eu não tenho certeza se eles vão dar a volta por aqui, normalmente eles não cercam por todos os lados, como deveriam fazer. Só que aqui, então eu vou ter que defender mais perto da linha, que vai ser uma merda. Se eu defender aqui... É, eu não sei, acho que eu vou defender aqui mesmo, vai. Beleza. Bom, caso eles venham pra cá, a gente deixa aqui uma... Guerreira não. Se bem que aqui não dá pra eles virem, né? Ah, não, dá sim, porque eles vão vim de torre de circo. Mas aí a gente fecha aqui, ó. Beleza. Se precisar dos Devastadores, a gente colo lá e vamos pra lá. Por enquanto eu vou deixar só esses ali. Se bem que eu vou deixar um aqui, vai. Por que não? Assim. Beleza, beleza. Guarda Infernal. Fica escondido aqui. Vocês são o meu trunfo pra se jogar na linha diferente, caso dê ruim. Os guerreiros anões aqui tem que ficar aqui atrás. Cadê o outro? É... Beleza. Se der, a gente cerca todo mundo aqui depois, que eles baterem essa parte aqui. Quem eu poderia machucar aqui na... Tem uma Hicks Guarda. Acho que eles não vão avançar tão rápido, esse Hicks Guarda. Vamos testar. Pega esse Devastador aqui. Coloca aqui. Ah, desculpa. Iêga Menon, João, Ifrit, Goto. Boa tarde. Tranquilo, pessoal. Onde é que vocês estão? Vamos lá, tenta destruir esse Morteiro aí com a Torre. Seja o que Rashute quiser. Se o Morteiro cair, é um problema a menos. Vamos lá. Tomei nem do certo, né? É o jeito que cai. É, eles vão ficar tirando os aniquiladores, então volta. Porque eles não estão avançando nenhuma unidade, então não cumpriu deixar vocês aí. Só tiro o máximo aqui dentro dessa galera aí, e vocês vêm pra cá. Se eu colocasse uma Guarda Infernal, eu bati em toda aquela galera da Torre ali, velho. Ah, não tem montanha. Esquece, tem montanha. Não batia não. Fazer o exército desse trem depois e se engraçar da última vez. Dá pra fazer o exército só de heróis dos subs, com certeza. E se sobrar espaço, a gente faz dos vips e depois de quem não é vip. Tá, macho-cortilharia, mas ainda não foi o suficiente, gente. Eu poderia ficar quieta casando eles, mas não. Já tá top, vambora. A Modo Guarda pra vocês, vocês não podem ter Modo Escaramuça. Vem, Senhor! O que? Rude! Vou deixar um grupo aqui na frente, né? Vai atirando aí, de sacanagem. Enquanto eles vieram aí pra cima da gente. Vamos lá, venham, Imperiais! Uma ação mortal de aniquiladores, ou de devastadores aqui, tá... Daquele jeito, seus trabucos, só guardando. Só vem. Opa! Já vejo projetos voando. E aquele morteiro já... Os montantes, já que eles vêm aqui... Já estão vendo, ok? Não acerta a casa, por favor. Isso, vou atirando os montantes, montantes, montantes. Vem, amiguinhos! Puxa as bandeiras, as janelhas. Quem está rolando tira ainda aí, pessoal? Eita, calma aí, que o canhão está motivado. O canhão está full motivado aí. Não conseguiu pegar os nossos goblins ali. Ok, tá vindo um grupo aqui de piqueira de escudo. Não vão conseguir fazer nada. Vai tirar lá em cima ali ó. Ali, alcança ali. Chegou muito perto desde que os devastadores cuidem. Esse é o que está aqui né. Volta, volta, volta. Está vindo o Rick's Guard ali. Estamos aqui. Vamos dar aquele reload leve. Só me dá aqui meu. Atira diabo. Ameaçou. Oh, oh, oh. Gente, tirou. Estão tímidos, não querem. Se você filmar eles não trabalham. Ok, vem aqui vocês danões. A gente segurar aqui. Explode essa cavalaria deles aí. Aqui tem praticamente cuidado da situação. E estão atacando essa minha bagaça aqui. Segura esse maluco aqui. Tem que dar uma recuada. Traz uma guarda infernal aqui. E uma aqui. E uma aqui. Vocês vêm aqui. Espadachins. Todos. Correm. 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 O objetivo dessa campanha é matar os todos anões e, como o João disse, matar e não morreram. Bem exemplificado. Obrigado, João. Todos serão destruídos. Univite! Rua e ruídos! Mãe! 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 Nurgle! A glória pestilenta Nurgle! Daqui a pouco vão começar a me chamar de Sakura. Dá pra gente ir pra cima dos caras aqui agora. Não tem muita gente aqui. O Infernal já tá lá brigando. Linha de frente. Perfeito! Chaos Warriors! Slay every mortal! Slay every mortal! Vocês voltam aqui. Por enquanto tá tranquilo, eu acho. Acho que a gente sobrevive. Pega os caras que estão mais atrás aí, vocês não vão acertar em mim. Ae. Chaos Warriors! A espada do Excalibur foi afiada na tese do Zang. Pode ser uma verdade, mas eu não era vivo na época. Talvez um ancestral meu. Mas na minha eu tenho certeza que não foi, senão lembraria. Ae. 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 O que é que está indo? Frente de Fire Ah, não é isso! Atenção! Estou indo à falta! Atenção! Suprise! Não tem que nos fazer! Atenção! 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 O armadilho está quase correndo aqui... O canhão vem mais pra cá... Coloca aqui uns devastadores na linha de frente... Fazer os caras correm... Mais uma salva, por favor... Os caras correm! Os deuses de Abandonos! Os deuses de Abandonos! Mas pode ser que esse povoado seja atacado de novo porque tem muito exército perto... Mas enfim, pelo menos esse exército aqui a gente segurou... Agora dois exércitos não sei se a gente segura... Galera, vamos ativar todas as torres ali agora... Tentar machucar o máximo dos presentes possíveis... Os deuses de Abandonos! Eu sou os deuses! Tá muito legal fazer essas defesas dos anões do caos... De verdade... Se ele estiver defendendo a muralha ele está achando uma merda... Mas... Defendendo as ruas aqui está bacana... Usando a estratégia do Troy... Os deuses de Abandonos! Segurare! Tentar ativar essa torre... Não sei se esse obrigado..... Se tiver acertado o tiro no portão ali, te ia matar na galera, hein? Acelerar enquanto as torres atiram aí, porque não tem mais nada que a gente possa fazer. Vai que é sua torre. Tem uma torre pra tirar agora. Tem que só matar esses espadachinhos aqui que estão com 9, acho que é esse que a gente consegue fazer sumir. 9 ainda. Torre tá levemente cega. E o cego? Ainda com 9. Ainda com 9. Já foram 4 tiros. Mais um? Ainda com 9. Opa! 7 caiu, acho que tá bom. Mais um, mais um pra garantir? Não. 6, beleza. Beleza. Vamos pegar a reposição aqui. Pra tentar sobreviver o ataque de Whistland, Hotland e Ghislavis. Se eles atacarem. Que provavelmente vai acontecer. Estamos meio a meio de força. Valdemar vai atacar a gente. Um 2x ao 5. Palmbira vindo a ajuda ali. Ele não vai chegar agora. Um exército é do Volkman, ok. O exército já está meio machucado ali... Caraca, todos exército deles estão lá no norte. Bte buscando... Com o Block Meltisure. Por isso está tão vazio Ele é capitão do império Midland Vai atacar? Não O Stremark está quase acabado A gente tem exército fraco Caraca, o Stremark está cheio de exército Opa, aí eu perdi Surgiu do nada Aí eu perdi Perdi para The Royal Magic Katarine Pocca No caso, o Boris Não o animal, só o Boris E olha lá os caras com o Ban Attack Olha lá os caras Quem diria Queria que meus aliados conseguisse fazer uma vez isso na vida deles Quando eles estão ajudando você Agora quando é inimigo Logo fica louco Adeus Igor Nice Autoritário, já li muitas vezes Arenito de Árabe Os seus comerciantes se superaram Surgiu no mercado uma profusão de materiais de construção excelentes O que reduziu o custo das obras Ok Eles vão se dominar Dá para atacar esse cara aqui Grumburg? Acho que dá Muita eles todos Muita eles todos Muita eles todos Muita minha poderosa Bandeira da chama eterna Essa bandeira é arte com fuga insaciável Banhando seus portadores com armas flamejantes E olhos fulgurantes Ok Você aqui Põe especialista Sei lá Não tem mais nada para colocar Vamos pegar aqui Reforçar aqui Grumburg Eu vi que tem um exército do império ali Mas não tem problema Adorno de obsidiana A mera essência de um gênio confinado à obsidiana negra É suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Beleza Esse outro carinha aqui também quer começar a atacar Ubersrike Para a gente tirar a taverna aí dos heróis Vermintide Inclusive eles estão na guarnição Embora eles já estejam recrutados Eles ficam na guarnição mesmo assim Os heróis customizados do Vermintide aqui Então vai estar o bonde em todo O famoso Ubersrike 5 Então bora lá bater neles Opa Opa Era 4 2 Calma aí Colocaram mais um no 2 É O 4 que se eu não me engano O primeiro se eu não me engano Não tinha o O cara que é o inquisidor O Victor Salt Spire O resto tinha se eu não me engano Morteiro Morteiro é canhão Morteiro Colocar 2 para acertar a torre ali Para a gente parar de tomar a tira de torre Não é muito efetivo para destruir Mas Não é nem um pouco efetivo para destruir Então deixa quieto Tirem qualquer outra coisa Quem está aqui na muralha A Kerylia A Siena O Victor E o Marcos Kruber Também está aqui Ok Vamos lá Eles são fortes pra caralho Então não é pegadinha não Errosos Os artilharias Sigma Sigma E aí E aí Siena Fogo fácil Fogo nefasto Não lembro Cadê os outros? Aqui o Victor Salt Spire Com a roupa de inquisidor A Kerylia A Kerylia Estava aqui Ela aqui E o Kruber Kruber Cadê você? Você sumiu É Kruber? Aqui Aqui está o Kruber Com a sua Alabarda Aqui Partiu lotar de Orcs agora Já mandamos as caras com dano perfurante aí E os Ugros também aqui agora Os montantes Vai da frente O general pode subir aqui Com os Orcs Eu estou com medo dos caras não nocar meu general Tem 5 heróis na muralha Melhor não Fica aí Pelo menos a gente já vai se livrar de 2 grupos de montantes O que mais machucaria meu exército Pelo menos a gente já vai se livrar de 2 grupos de 10 Pelo menos a gente já vai se livrar de 2 grupos de montantes Pelo menos ela vai se livrar de 2 grupos de montantes Esses inimigos! Blocks da New Green E aqui é o Bardin Olha o Bardin Está na versão de Ranger dele Já que a gente já chutou todo mundo aqui Vamos pegar o morteiro com um de vocês Isso põe! Isso põe! Isso põe! Isso põe! Vê-nos o inimigo! Onde está o spread? Vai chutar o Bardin aqui Não volta não, vai atacar o morteiro igual eu pedi Isso põe! Vocês de Napta Bombers vêm pra cá Explode! Explode por trás da muralha Esses caras aqui A guerra está aqui! Chaos Warriors Eles vão nos encontrar Chegando ali Devolver a alma! Preciso! Escobertos! A gente acaba antes da gente chegar aqui com os explosivos Mas tudo bem Morteiro deles adeus Suba daqui meu Quem tocar nesse morteiro toma um abraço Acabou! Nenhum deles é inabalável porque o Bardin não está na versão de matador dele Estão indo! Vamos ocupar aqui Estrada já estou fazendo Põe corrupção Essa aqui é para dar taxa de pesquisa Taxa de pesquisa nunca é demais Mas... Beleza! Bom, o exército se vocês querem com um monte de heróis Eu acho que dá para fazer em qualquer província Normalmente eu posso recrutar Oito... Quinze! Quinze heróis todos e dezesseis com o senhor do exército Tá certo Calma lá Vou montar aqui em Nenhum Vou deixar o senhor do exército sendo um mago Só tem mago das sombras Então vai ter que ser das sombras Fogo negro do caos Esse aqui é novo velho Não tinha esse aqui não Sei lá Voz do deus do escuro Esse aqui claramente tem que ser eu né velho Voz do Zang Touro de fogo Lindo nome E vamos para a rank aqui agora Que der para recrutar Esses aqui eu nem vou usar a magia deles né Porque senão vai ficar muita zona para controlar É só fazer exército full herói mesmo O que é a sua magia? 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 Cadê, cadê, cadê? O que é a sua magia? A geral é que eu vou botar ponta depois Você sabe como é né O que é a sua magia? O Zinj está caminhando assim O Zinj está caminhando assim A primeira aqui vai ser Mateus Peito de Feda, então você está traduzindo o nome do cara que está aqui Esse aqui é um de fogo, Ifrit Ifrit, que é Kalp Vamos ver, não sei a tradução de Kalp Tradução... Iron Skalp, acho que é Skalp Tem que ser Skalp Eu acho que é Skalp Skalp de Ferro Minhas Discos de Zinche Vamos ver qual é a opção Aqui teremos a Mag versão Anã do Caos Costa de Ferro Iron Beck Arcaí Aqui teremos o João Peito de Ferro Peito de Ferro Aplausos 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 Glória Sim, você vai levar um tempo Goutrick Martelo de Ouro Ouro ficou minúsculo Há apenas guerra Há apenas guerra Há apenas guerra Minhas discos de Zinche Minha discos de Zinche Minha disco de Zinche Minha disco de Zinche Manteiga Arcaí Quem mais? Quem mais? Esqueci alguém? Quem eu esqueci? Nicolas, verdade. Nicolas... Mão Vermelha Quem mais? Esse aqui já tem nome, que é o Ifrit, acho que está todo mundo nomeado, por enquanto, os que eu tenho É, todo mundo que está com nome Então aqui com o Zatan, vieram atacar a gente aqui com tudo O Valdemar aqui Vamos lá chutar eles antes que cheguem os outros 3, antes que está vindo ali em Kislev, que a gente já viu Pode controlar a máquina, não tem problema Bora Ok, nossos reforços vêm daqui de trás, os deles daqui, que é o de Kislev Eles tem bateria de foguete, e se eu ficar muito longe, quem vai me ferrar sou eu Kislev, no entanto, não tem muita coisa de artilharia Então eu acho que eu já vou aproveitar e sair com tudo pra cima deles aqui Com tudo que a gente tem Eles estão em High Ground, vai ser bom pra gente acertar a artilharia Eu estava recrutando minhas unidades aqui que eu tinha perdido na última batalha, mas tudo bem A gente botou na desvantagem aqui A gente coloca aqui E é isso Vou se aproximar ali, dar um oi pra eles Deixa ali a galera de Kislev ficar de boa Para quê? Vamos levar o tiro Vamos levar o tiro Vamos levar A gente vai levar o tiro R Cupido Um, cavaleiro semigrifo de alabarda Vai doer esse aqui Vendo o morro Rumble Hahahaha Hahahaha Ahahahahah Eu faço É isso aqui Os flagelantes aqui, pega eles O barco de Marienburg agora Deixa só os Kadai e Fireborn pegar esses grifos aí Para de tão correndo de novo mas não assim Estou tentando de ver a glória Estou tentando de recuperar a glória Volta! Chaos é magic! A batalha tem que ter o momento 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 Cadê o seu canhão amigo? Pegue o canhão aqui A batalha tem que ter o canhão A batalha tem que ter o canhão A batalha tem que ter o canhão Agora é o nosso tempo A batalha tem que ter o canhão A batalha tem que ter o canhão Deixa o Kadai perseguindo eles Vem para cá Tanque Segue seu caminho até ali Falta só que Slave E aí Segue Bárra A batalha, aveia a água A batalha tem que ter o canhão E aqui Temos dificuldade Dev hasvinha A batalha tem que ter o mais A batalha tem que ter o seu poder A batalha tem que ter o canhão Virar A batalha tem que ter o canhão E agora Vamos jogar um friendly fire na guarnição ali Estilha a sarna dessa galera aqui A porrada com uma artéria é forte Até treme Vamos ver o herói vindo ai Atire aqueles caras ali do fundo ai Vem e desce osa Existem os caras ali do fundo ai Esquecem os caras ali do fundo ai Até a próxima Catarina Maiorou eu majesty Catarin, explodit Sobrou alguém na guarnição, acho que todo mundo morreu Tadinho Não tem nada para reduzir a velocidade Só se derrubar ela Qual o poder da matemática? Opa, caiu Aí não vai ser suficiente Vem cá Vem cá Catarina Vem cá Vem cá mulher Tá Todos os aniquiladores nela aqui Toma One taps Usa aqui A armadura dela One taps Boa One taps Então acelera velho Acho que você não vai matar mas Vou sustentar Acho que matou Matou 160 Oh yeah Riccarte peitoral de ferro Derrotou Catarin Beleza Vamos pegar uma reposição aqui Vamos pegar uma reposição aqui E acho que vou ter que abandonar esse lugar né Aste de aterramento Quando fincar no solo esse bastão de obsidiana acalma os ventos de magia por um ínfimo momento Permitindo que o mago conjure um de seus poderosos encantamentos sem impedimentos Eu acho que o voo com o mar não alcança aqui em um turno velho Mas se esse cara atacar ele alcança e marcha para ajudar então Vai agora Agora Não Mascara terrorizante do AI Jamais encarar a mascara terrorizante do AI Pois nunca se sabe o que você verá Atributo causa medo Um bloqueio atributo causa pavor Ok Bom Eu não sei se esse cara... Ele não me alcança Então ele não vai atacar Eu vou ficar aqui mesmo Tem que terminar de fortificar o Forte aqui Fortificar o Forte É exatamente isso que eu queria falar Posso sair daqui velho Melhor aqui Aqui a gente pode atacar a cidade dos Hathlings Surpreendentemente o Império conseguiu colocar uma galera aqui Eu vou resolver automático Que tudo isso Vem cá Temos ai a província dos Hathlings Coloca uma estrada aqui Um negócio de pesquisa Agora é o Khaos Acorda esse Rachute aqui Beleza Você aqui, meu consagrado Fica aqui Aqui Do lado, pra dar um apoio Pra ter a gente terminado de recrutar isso aí que a gente perdeu Podia parar essas coisas aqui Que a gente foi apilhado YOLO MASTER Alcança alguém aqui A gente ainda está no nosso território Então eu vou ficar aqui mesmo Ruina dos humanos, mate os todos Que eles sejam mais recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram Audácio, divino não é covarde Vou ver se fisicamente não é covarde durante as batalhas Blá, 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 toda hora é isso Lâmina mortal Ok Eu ainda não consegui passar um turno Que é tanta batalha Chega no final da campanha sempre assim Tá É você Você Eu não mexi ainda Ataque seus exércitos de wasteland aqui Eles vão se juntar todo mundo junto ali Porque se você está se juntando você está junto Vamos atacar o ford com todo mundo Essa bandeira de liderança vai pra um dos trolls E vamos atacar todo mundo Eu acho que aqui não é batalha de sumizada Infelizmente Talvez esse campo aberto vai ser uma bagunça É Vai ser uma bagunça Então vamos pra bagunça Hummm Tá Vamos já pegar aqui pra montar esse reforço que está vindo aqui Vamos pegar a covarde nessa pedra aqui Trolls vem aqui, escadai vem junto Tudo amontoado, se a gente separar muito vai morrer a galera Vamos bater na aglomeração causando uma aglomeração Ok, esse cara é do lado da direita então Ok, esse cara é do lado da direita então Vamos ver se o Wyvern vem com a gente Bora jogar Genshin, nem brigado Sem aglomeração Aglomeração é passiva de atropelamento de touros Essa passeata contra o corona foi o mais desse período Vamos causar uma aglomeração para lutar contra o vírus que as pessoas se infectam na aglomeração Ok, já correram, sai fora Esse aqui foi o exército que recuou a primeira vez lá e eles já estão mortos Eu gosto dessa sensação de inferno na terra Dessa aura de fogo que fica Tirando os arqueiros deles aqui E... Eu tenho que ser com uma batatinha Hum... Essa nuvem vermelha Ela é essa aura da... Essa aqui Você tira a fraqueza... A resistência de dano de fogo dos inimigos em volta Ou seja Nosso exército da dano de fogo está moendo os caras E aí Nós temos algo mais Ok, hora de mudar o alvo Vamos dar ali E eu posso invocar o outro Wyvern Tem sentimento de magia, agora tem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Atirando nos arqueiros, no morteiro, não Não, não precisa sim, tira no morteiro Pega um bônus de explosão ai Vão dar ali O bonde é pesado Pega esses pingardeiros ali São os únicos que vão dar um dano considerável Na gente Que serão elas lá atrás Desistiu Que isso aqui mesmo Pra deixar a gente com Aquele item bizarro que a gente bebe sangue de troll Pra ficar inabalável Vão dar um resíduo 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 Os Gatos Trolls estão apanhando Vamos caçar aquele general deles ali Os Gatos Trolls do Império já desistiu, só falta de buiça E eu sei que o Império está dentro da cidade, então vamos pegar o que não está Faculdade A nova vermelha causa o famoso Coronga 21 Te dá uma febre de 90 graus que você derrete Os Gatos nos abençoaram A casa caiu, ele falou ali, vamos ver A casa caiu, ele falou ali, vamos ver Vamos tentar matar mais um pouquinho dos Whistler Os Gatos Trolls Eu odeio quando os Gatos param de perseguir sozinha O Minotauri jogou eles para a linha Peleuza Vamos ocupar aqui também Embora ele esteja em marcha, ele não sumiu Ok Acho que é porque como ele estava de reforço Aí não conta você atacar o Exército está em marcha, ele some Sim, na verdade conta Mas não sei porque não contou Talvez porque era de outra facção que eu ataquei Pode ser, não sei, mistérios Que você vai ficar no final Ahn, coloca aqui Depois a gente vai buffar aí os nossos monstros que estão level 7 superior Decreto Ordem publico e corrupção Com certeza Qual Exército mais eu não mexi, velho Porque eu ainda não consegui passar o turno José eu já mexi Ricarte Ricarte está vindo para a briga aí Vamos colar aqui em Averheim Que é onde eles atacaram por último Para a gente atacar essas cidades aqui De cima do Império, que é onde eles estão mais concentrados E aqui já tem dois atacando a capital principal ali O que mais? Embrazado Embrazado estava brigando com o Cetra Vamos continuar Só passo o carrinho em cima dele aí, foda-se Vão ter uma rebelião em Galbaraz Vão ter uma rebelião em Galbaraz Vão ter uma rebelião em Galbaraz O nosso exército de 20 Aniquiladores Vai ter rebelião ali, eu estou ciente O próximo jogo a gente ataca eles Qual mais que eu não mexi? YOLO Master, já mexi Aniquilos, acabei de me mexer Você também, eu já mexi Você também, você também Você também Você também Oscar Dias, está aí grutando o exército O que mais a gente pode colocar para você? Mais dois Colossos Que os Colossos são uma humanidade bem legal E de Infantaria a gente coloca a famosa Guarda Infernal Linha de frente Só três, está bom Beleza, acho que finalmente eu posso passar o turno? Não, calma, tem coisa para construir aqui Mas Quando está muito para frente da campanha é assim mesmo, gente Cinquenta horas no mesmo turno Aqui Pode colocar a ordem pública Rente Fronteiriço melhora esse negócio aqui Não sei se ajuda alguém, mas melhora Beleza, vamos lá, finalmente passando o turno Aleluia Eu tenho um bom Que coisa poderia ficar lá Vá bom Já não é? Vá bom 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 Por favor Talvez isso não seja muito legal pra eles Beleza Vamos ficar tipo aqui Primeiro a gente fica tipo aqui Porque tem um high ground ali que a gente não vai conseguir pegar Sim, eles já estão no meu alcance Mas a gente mata tudo que chega perto aí rapidinho Devia ter colocado aquilo no começo Vamos lá galera Vamos na formação mortal aí de aniquiladores Ixi, já tá vindo um herói de cavalo Ok, esquece o que eu falei, a gente já perdeu metade da vida E é hora do show rapazes Vamos lá rapazes É final de ano Foi um jogo difícil pra todo mundo E aí E aí Então como eu disse Eles invocaram o chame de cima da gente Eles invocaram E aí 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 A gente só perdeu unidade Porque eles invocaram os chameis Porque o resto viram poeira Exército de morto-vivo Conta com um exército que dá dano de fogo de artilharia Tadinhos Alô Alô Alguma sobrevivente Alô Alô Confederação Reikland Ostermark Tudo bem Pera tá juntando suas forças aí Ele não vai alcançar né Não é possível que ele alcance Essa bandeira dele tá tão longe do corpo dele né velho Do Kurt ali Você vê as rodas aqui tudo colada na cabeça do cara Do cara tá lá no céu Eu achei que ele tava mais longe Acho que esses exércitos ganham de 10 caras de isatum com a mão nas costas Depende do terreno né velho E de onde tá vindo os 10 caras? Se tiver vindo tudo na mesma direção beleza Ok As caras que quiser atacar a gente aqui com nossos exércitos de monstros Tá bom né Quem sou eu pra recusar o convite Ainda vai me ajudar a matar o exército de Wistland Obrigado Ah eu esqueci de colocar pra macacopular essa galera aqui mano Ainda bem que tem mods Tá ok Vocês fica aqui meus monstrinhos Vou colocar pra vocês invocar os seus bichos aqui Tá não sei onde que ele ficou pra invocar mas acho que ele já foi Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Estratégia de aglomeração pra bater a aglomeração como sempre Playways aqui atrás Vocês são meu grupo 3 Bora lá Atira aqui Atira aqui Atira aqui Atira aqui Atira aqui Tem nenhum Então é pra você Vamos fazer uma via Vamos pegar aquele morteiro Você pode pegar aquele batalha de foguetes ali Ai não precisa ficar atirando nele Já que tem invocação Ainda que nós tiramos de sangue, eles vão morrer! Zawardo Voadores Vaz daí Não precisa ser o grupo 2 Vem aqui pegar esses pingardeiros Esses arqueiros aqui Essa galera de morteiro O general está sendo comido O capitão do império O cara mandou um resíduo ali Vai machucar mais ele Vem aqui Vamos virar um pouco para cá Que essa galera está voltando machucada aqui Já acaba com eles Galera dos voadores Chega mais Ei Felipe boa noite tranquilo Eles tentaram pegar a bateria de foguetes de novo Não vamos deixar Vamos tomar 3 tiros Só para ficar esperto 3 tiros de advertência A bateria de foguetes Tá lá Um foi E os outros estão indo E agora vamos virar um exército de Winstland Que está vindo aqui Ajudar eles O Ivern Se morrer ele não tem problema Ele é só invocação Meu general no entanto tem problema Exterminaram uma unidade Meu caderno vai morrer também Acho que foi da guardação Vai continuar focando ali velho Vocês Peguem essa galera aqui Espingardeiros Devemos Jesus Ele tem que cobrar Não tem que cobrar Não tem que cobrar A maioria das minhas Nós temos que cobrar que estão perto aqui. Matar os heróis deles. Porque Rochland veio de longe pra apanhar, velho. Aqui tem quantos? É só um de vida? Um de vida não, humanidade. É, seria mais rápido que ele, Bull Centauron. Quer dizer, Cadae Destroyer. Vamos ver se alcanço. Eu achei que tinha acabado já, mas os caras estão lutando aqui ainda, de Winzer, né? Então tá, né, velho? Eles vão ganhar, com certeza. Como não poderiam ganhar? Tá ganhando um tiro de aviso aí pra correr. Mais três exércitos aí pra conta. E passamos apenas dois turnos jogando uma hora e vinte, mas vamos dá-lhe. Uma hora a gente acaba essa briga, velho. Demora um pouquinho, mas quando começa a empurrar os caras tudo de uma vez aí, o exército pra trás, já era, velho. Já adicionei o exército pra trás porque foi extremamente estranha a frase assim, isso. Então, é só matar esse Nicholas Van Blount. Desculpa, Nicholas. Eu sei que você é meu sub, mas, com todo respeito, você tá me atacando, então, acontece. Vamos pegar essa reposição aqui. Vamos pegar essa reposição aqui. Adeus Aldebrand. E Midland vai pra onde? É... morreu. Eu não sei o que eu vou fazer, mas você morreu. Bela máscara do Sergueri. Caraca, até Cracadrack tá aqui, velho. Caraca. Tudo bem que eu ia atrás deles, velho. Caracadrack. Mas caramba, velho. Os caras vêm de longe. Eu já ia atrás deles, mas não agora. Aliança de defesa. Vambora, cara. Contanto que você venha aqui fazer alguma coisa, mas finalmente começou a andar de novo. Eu imaginei que não dava pra manter ali. Mas eu preciso destruir o Sergueri antes de pegar essa província aqui. Red Bruina em eles! Torre, Cousine. Realmente mataram o meu carinha. Triste. Pode ser que eu esteja sendo saqueado. Só um palpite. Pelo tanto de coisa que apareceu ali. Tá aqui, a gente não vai alcançar o cara ali. A gente pode entrar numa boscada. Tá, esse cara que está em marcha aqui. Vamos acabar com ele. A gente vai alcançar o cara ali. É só recrutar a guarda infernal que eu perdi. Pode pôr defesa corpo a corpo. Conhecimento aqui pra tentar achar item mágico. Ah, eu não posso se aproximar de Flensburgo. Sim, meus heróis ruins. Os meus heróis ruins aqui. Vão embora. Todo mundo pra dentro do exército. Há apenas mais. Muito bem. A glória espera. Os meus discos de Zinx. Arcade. Há apenas corrigindo. Não em meu nome. Traz um roubo. Eu chamo de discos de Zinx. O que é a tua vontade? Arcade. Deixe-nos corrigir. Tem um... corrigindo vento. Quebrou o exército. Não deixe-me entregar mais ninguém. Mas a guarda é ok. Agora... A gente tem que deixar isso aqui pra algum outro sub depois. A estrada já tem. Põe em ordem pública. Põe em ordem pública. Põe em ordem pública. Aqui o forte está com um pavão. Então não vamos pegar. Então não vamos pegar. Hum, vamos pra Johart. A estrada aqui que ajuda eles a andar bastante na província. Vamos ter que atacar. Então bora lá. Deixar o T-Dwarf por último. Beleza. Vamos deixar os nossos... Grobrin escondidos nessas árvores. As artilharias podem ficar aqui. Acho que vocês já tem alcance, né? Beleza. Falta um. Orcs. Primeiro vocês aqui na real. Fica aqui. Pra jogar explosivo na cara deles. Quando eles se aproximarem. Os orcs estão na lateral aqui pra proteger as artilharias. O meu general fica aqui pra ele dar projete na cara deles. Os ogres atrás aqui das artilharias pra passar correndo deles. Depois. Por cima. E basicamente é isso. Vamos lá. Tem morteiro aqui pra pegar. Tem um outro morteiro ali. Aí a gente pega os arqueiros deles. Espingardeiro de preferência. Quando ele tá observando o nosso... Passeем um outro morteiro. Escoge aí. Pra jogar explosivo rápido dele. Seguindo! Estou aqui nos pingardeiros dos ogros O que? O corretor disse que nós fazemos isso, movem rápido! Espera para o momento ou não! Dostei, Dostei! Esplosivos já estão rolando aí Beleza, aqui agora flanquei aqui Vem pra cá, vem aqui Vem aqui ajudar a pegar aquela galera ali E você pode virar o alvo aqui Vamos fazer essência ali que tem dois grupos juntos Desplosivos por toda parte Os prasílios por toda parte, vamos lá ali. Pega essa armadeira ali. Vamos ver que lá... ajudar. Acabou, ainda bem porque eu odeio ter que perseguir essa escalação de guerra, é muito rápido essa porra Beleza, vamos ocupar aqui Cruzada já ali acima também, várias vezes Põe aqui, 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 estrada já está fazendo, também vamos para a ordem pública então, crescimento e corrupção do caos Ok, os anões de caras que se referem já estão vivos, ainda bem que assim a gente pode ir lá dar uma moqueca neles Aqui eu vou ser atacado por 3 exércitos no Fort Jacob, eu acho, acho que sim Tranquilo Poderia atacá-los antes de atacar a gente também né Análise Vocês estão com o Gorgazan ainda? Análise batendo aquela rebelião Aqui, vamos terminar de pegar essas cidades aqui Enquanto eu não tiver a principal província não vai dar para manter Lâmina gigante, uma espada imensa que surpreendentemente ainda é versátil em batalha Capaz de partir e de versar ao meio com um golpe Ok né Aqui em cima, como a gente vai fazer? Vamos para a Urtbed Você pega esse cara que está em marcha aqui, junto com o exército de Geringrade Não deve ter nada de mais É, só que o peso do Sr. Lendário fez a resolução automática ir para o meio a meio, então Vamos ter que lutar Beleza Beleza Vamos pegar o lado que estão vindo os reforços deles Os matadores é só ir no modo loucura total Se bem que eles estão aqui né Então vamos aqui mesmo Os canhão de magma Se tiver oportunidade a gente vira eles depois ali Vamos! 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 Pegar esse matedor montado aqui é assim que dá alcance Se eles não saem correndo para o lado como eles estão fazendo agora, esses malditos Vamos! 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 Vamos brincar! Com os meus matadores! Que estão você? Meus matadores! Jogou exilio em ninguém? Boa! Um dia ter jogado ali de antes no.. no.. no sagrado Tremble mortals! Tremble mortals! Tremble mortals! Tremble mortals! Unbrevido! Tremble mortals! Cores! Glow-on-the-sheets! Move! Move on then! Tremble! Roll fast! Obliterator! Blame your demands! Blame your demands! Clique through the ship! Blvitor! Obliterator! Arquite! Bele! No! 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 Tremble mortals! O guia que nos abençoou! O que é isso ali? Um canhão de salvas? Vamos lá, pegar essa mataria deles aí Criador, diretor! Apenas o maluco, maluco e maluco! Criador, diretor! Deliver a salvação! Desenvolver a salvação! Todos vão ser despoilados! Aparece o maluco! Olhe do deus! Criador, diretor! Vem diretor! Ah, segue em direção ao canhão, hein? Só sair fatiando! Criador, guerreiros! Criador, poderes! Criador, poderes! Não se retirar! Criador, caos caos! Despoilados! Criador, 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 aggerne local a selectiva! Criador, Ok, dá uma segurada aí canhão Vocês em onde é que flanqueia aqui O resto é aquele canhão ali ó Uragan Cannon Com paz O que? O que? O que? Aperte rápido Apenas os deus Aperte os deus Aperte os deus Aperte os deus Agora é o tempo Não dividir Explora Só acelerar agora Acabou Deixa o povo perseguir os mais rápido Quer dizer, rápido para um anão Aqui não vai alcançar porque eles não são rápidos Aqui é a formação de vocês estão meio zoados para perseguir mas vocês estão conseguindo matar então acho que pelo menos esse grupo aqui some Beleza Deixa eu só lavar minha mão ali rapidão Aperte os deus Aperte os deus Aperte os deus Aperte os deus